Bom dia, Tiago Beirraich, bom dia a todos. Nós falamos neste momento aqui das obras do Hospital Universitário 2 do Hospital São Paulo, aqui na região da Vila Clementino. É uma unidade que a gente visita, que está sendo ainda construída, as obras estão em andamento, mas boa parte já está pronta e, nesse momento, o ministro da Educação, Rocieli Soares, ele visita essas instalações junto com a reitora da Unifesp, a professora Soraya Smiley. É, Rocieli não é o único ministro com agenda em São Paulo na manhã de hoje, daqui a pouco o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, deve participar de uma conferência na região da Avenida Paulista, com representantes de associações de fabricantes de material bélico e também de armas. O que chama a atenção é que tanto o ministro da Educação quanto o ministro da Segurança Pública, essas duas pastas podem passar por mudanças importantes nas instituições. O ministro da Educação, no futuro governo Jair Bolsonaro, pode ser integrado às pastas da cultura e do esporte e o ministro da Segurança Pública, ele será integrado à pasta da Justiça, conforme já está sendo aí afirmado pelos próprios representantes do governo eleito. Então, a gente até acompanha essas visitas para tentar trazer ainda na programação da Jovem Pan, a expectativa dos ministros, o que eles acreditam que é bom para a produção dessas pastas. Falando especificamente aqui sobre as obras do hospital universitário, a gente até mostra que um pouquinho do ambiente, eles já estão nesse ponto aqui, nós devemos ter alguns quartos, algumas salas de procedimentos. Aqui já está até adiantada a construção, do lado de fora do prédio também o acabamento já está bem adiantado, só que ainda falta equipamento, ainda faltam instalações e o Ministério da Educação, como a Unifesp é uma entidade federal responsável pelo Hospital São Paulo, estão sendo feitas aí conversações para garantir que o hospital tem esses recursos em meio à transição de governo e também como a instituição deve ser gerida aí a partir dos próximos anos. A Jovem Pan acompanha essas agendas da Vila Clementino, nós voltamos aos estúdios.